O Véu Teu sangue derramado Sua morte lá na cruz Ele me libertou A morte do pecado Eu fui redimido Pra viver em Ti De todo o meu passado Deus não se lembra mais Hoje sou livre O Véu que foi rasgado Me trouxe livre acesso Ao meu Salvador Meu sangue derramado Sua morte lá na cruz Ele me libertou A morte do pecado Eu fui redimido Pra viver em Ti De todo o meu passado Deus não se lembra mais Hoje sou livre Já não há condenação Pois em Cristo estou Hoje sou livre pra cantar Sou livre pra adorar Já não há condenação Pois em Cristo estou Hoje sou livre pra expressar Todo o meu louvor a Ti Já não há condenação Pois em Cristo estou Hoje sou livre pra cantar Hoje sou livre pra cantar Sou livre pra adorar Já não há condenação Pois em Cristo estou Hoje sou livre pra cantar Hoje sou livre pra cantar Ele me transportou Ao reino do Filho do Seu amor E me fez livre Ele me liberou O império das ervas Me transportou Ao reino do Filho do Seu amor E me fez livre Já não há condenação Pois em Cristo estou Hoje sou livre pra cantar Sou livre pra cantar Já não há condenação Pois em Cristo estou Hoje sou livre pra expressar Todo o meu louvor a Ti Já não há condenação Pois em Cristo estou Hoje sou livre pra cantar Hoje sou livre pra cantar Hoje sou livre pra cantar Sou livre pra adorar a ti, já não há condenação pois em Cristo estou hoje sou livre pra cantar sou livre pra cantar quando são livres, libere um prato de vitória ao Senhor diga eu sou livre a ti, já não